Então vem, pega, pega Quando ela começa ela não quer mais parar Entre quatro paredes ela adora brincar Brincar de pega, pega, quero ver cê me pegar Vai! Pega, 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 vamos ver quem vai pegar Pega, 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 quero ver cê me pegar Pega, 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 que que eu pego lá Nessa brincadeira o negócio é pegar Pega, 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 vamos ver quem vai pegar Pega, 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 quero ver cê me pegar Pega, 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 que que eu pego lá Nessa brincadeira o negócio é pegar Então vai! Pega aqui, ué! Cara de menininha, corpo de avião Ela faz a quietinha, mas é louca meu irmão Se faz de boacinha, filhinha do papai Mas lá na minha casa bonequinha pede mais Me faz perder a linha, me faz descontrolar Quando ela começa ela não quer mais parar Entre quatro paredes, ela adora brincar Brincar de pega, pega, vamos ver quem vai pegar Pega, 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 vamos ver quem vai pegar Pega, 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 quero ver cê me pegar Pega, 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 que que eu pego lá Nessa brincadeira o negócio é pegar Pega, 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 vamos ver quem vai pegar Pega, 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 quero ver cê me pegar Pega, 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 que que eu pego lá Nessa brincadeira o negócio é pegar Pega, 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 vamos ver quem vai pegar Pega, 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 quero ver cê me pegar Pega, 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 que que eu pego lá Nessa brincadeira o negócio é pegar Então vamos ver quem pega aqui e aqui agora e quem pega hoje, né?